Oh, aleluia, abasso de calabagai, ei, calabasso de embalagai, aleluia, oh, Deus, aleluia, Oh, aleluia, abasso de calabagai, ei, calabasso de embalagai, ei, calabasso de embalagai, Não temo, o anjo comigo está, abasso de calabagai, ouça um canto celeste, E o outro arpa soará, o que sua vitória está perto, Deus vai me entregar 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 Pega os braços, é o nosso teclado a dar, Senhor. Eu quero ver isso aqui, meu amor, que é essa noite. Eu quero ver isso aqui, meu amor, que é essa noite, meu amor, que é essa noite, meu amor, que é você comigo assim. O Lord amado em Ti, meu amor, que é essa noite, meu amor, que é é essa noite. Pode ser aceitado no nome do Senhor. Aleluia. Oh, amado em Ti.